Mas a mulher não fica com um cara que é mais baixo que ela. Eu fico. Mas tem umas que são assim. Bom, o que eu vou fazer? Eu não fico com ninguém, né? Exatamente, né? É, aí vocês foram. Não, o meu ex-marido era mais baixo que eu. Ele fala que ele tem 1,77m. Então, deve ser. Não vou questionar. O Mickey também fala que tem 1,77m. Aí também não vou questionar. O meu ex agora falava que tinha 1,80m e mais que eu. Também, cada um, né? Ah, tá bom, cara. Valeu. Eu gostei, não importa o tamanho também. Esse negócio de tamanho não é uma... Tem outras coisas mais importantes, né? Com certeza. Você gosta da pessoa, você não tá ligando essa pessoa mais alta, mais baixa. Você gostou da pessoa, do pacote todo. Tem que ser o tamanho do... Não, tô brincando. Você que tá dizendo. Você que tá dizendo. Caralho. Por essa eu não esperava. Nem eu. Esses gamers. Mas, tipo, quando o cara, ele é corajoso, maluco. Sim. E chega você, como que é? Ah. Eu sou muito simpática. A pessoa vem falar comigo, qualquer pessoa. Normalmente, eu fico engajada numa situação. Normalmente, se eu gosto da pessoa, eu não gosto de fazer joguinho assim, não. Aí eu já... Se eu gosto, eu já converso. Eu sou bem tímida, assim, no começo. Mas... E eu não sou uma pessoa que... Como é que eu vou falar assim? Eu não sou muito fácil de me doar, assim, rápido. Eu tenho... Eu tenho que conhecer a pessoa. Eu tenho que me encantar pela pessoa. Aí eu, normalmente, se for alguém que me interessa, eu saio pra jantar. Eu tenho todo um processo. Eu não sou assim tão... Eu não sou tão desprendida. Aham. Com aquelas... Com as cerimônias, digamos assim? Não. Eu tenho um pouco de... Eu tenho... Pra eu ficar com alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa. Sempre fui assim. Eu não sou uma pessoa que sai pra uma balada e... Tem que ser alguém que tá no teu convívio ali. Não, eu tenho que conhecer. Não. Pode ser uma pessoa que eu não... Tem que ter uma relação. Eu tenho que ter uma relação. Eu tenho que ter uma relação. Eu tenho que sair pra mim. Se ele não é um psicopata. Faz sentido. Não, mas tem gente que sai na noite e pega. Beija um, beija outro. Eu nem... Eu nunca... Não é uma coisa que eu tenha feito. Até porque eu sou tímida. Então, eu tenho uma coisa que eu tenho que sentar, conversar, ver se eu gosto da pessoa. Mas se eu gostar, ele normalmente vai falar, pega meu WhatsApp e fico de boa, assim. Mas eu tenho todo um... Assim, um contexto. Eu tenho que conhecer, ver se eu... Eu não fico com... Você busca, tipo, que bata umas questões, assim, tipo, de gostos pessoais? A primeira tem que ter tesão, né? Sem tesão não tem nada. Tem que ser um deus grego com six-packs? Não, tem que ser uma pessoa que eu goste. Não precisa... Eu acho que eu sou muito mental também. Gente que não me atrai mentalmente não vai. Não dá pra ser uma pessoa que não tenha algum tipo de troca. Eu gosto muito de gente inteligente. Os meus dois... Os pais dos meus dois filhos são pessoas extremamente inteligentes. Isso é uma coisa que me atrai muito, assim. A pessoa inteligente com o assunto, sabe? E... Então, tem que conhecer, tem que gostar e tem que ter tesão. Porque sem tesão não tem nada, né? É verdade. Tesão pela pessoa, tesão no que a pessoa representa, tesão... E não tem que ser rico, não tem que ser pobre, não tem uma fórmula. Tem que ser uma pessoa que você conversa e você fala, Nossa, ai, que legal, companhia. Eu gosto dessa pessoa, assim, sabe? Sim, 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 sim. E eu sou isso. É que eu já tô fora dessa brincadeira aí, é maior tempão. Você tá casado há quantos anos? Nossa, cara, eu tô... Ó, eu casei em 2011, mas eu já namoro... A gente namorou... A gente começou a namorar em 25 de dezembro de 2004. E tem o dia exato. É. Ah, mas gostoso também, é uma conquista diária. Natal. É fácil de lembrar, vai. É que tá o peru na mesa e eles tavam tomendo lá o peru no dia seguinte. O peru no dia seguinte, encantou no peru e foi. Teve peru nesse Natal. Teve peru, esse Natal teve o peru. Porra, vou te falar que já teve um... Já teve um... Era o resto do peru, né? Como é que é o nome da sobra no dia seguinte? Tem um nome. Sei lá, o enterro dos ossos. É o enterro dos ossos. É o enterro dos ossos. Então, assim, esse joguinho, esse lance da conquista aí, já é uma parada que... Você tá fora do mercado. Há muito tempo. Tem que conquistar a tua mulher sempre, né? É. Então, é. Mas assim, com ela é diferente. Eu sei o que ela gosta, né? Sim. Eu sei o que ela não gosta. Pra você não fazer você não se ferrar. É muito mais importante saber o que ela não gosta, eu acho. É claro. Porque se você... É exato. Pra você não se ferrar. Não é nem pra eu não me ferrar. Eu acho que, assim, no meu caso, é que eu fico pensando no clima que fica. Por exemplo, eu quero sempre estar com vontade de chegar em casa. Sim. Sabe? Porque, assim, se eu chego em casa... Pô, já rolou. Ela tá, sei lá, tá de TPM ou tá... Aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Eu chego em casa, aí é aquela parada. E no caso dela, pelo menos, pô, ela é difícil de me dizer o que que tá incomodando. Ela é fechada. É. Então, eu fico naquela, caralho, fui eu, não fui eu, puta que pariu. Você é onde eu errei? Hã? Tem que perguntar, né?